Quero pintar a minha vida Quero pintar o tempo E quando chegar o momento Deixa-te pintar Deixa-te levar Deixa-te pintar Na minha sala Sobre a luz do ar Perde-te no tempo Deixa-te levar Pintei o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto À luz da vela Pintei o teu corpo Pintei Quero pintar a minha vida De todas as cores E vou-me lembrar De ti Quero chegar O momento Deixa-te levar Deixa-me cantar Deixa-te pintar Na minha sala Sobre a luz Do luar Perde-te no tempo Deixa-te levar Pintei o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto À luz da vela Pintei o teu corpo Pintei 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 o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto À luz da vela Pintei o teu corpo Pintei Pintei o teu corpo 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 Tu matamos no meio do teu corpo Amor do teu amor no meio do teu corpo